Salve, bicicletistas! Clayson de volta! Um abraço aí pra gente, estamos aqui firmes e fortes Vamos falar de Marco Antônio Villa Historiador e também apresentador, comentarista da Rádio Jovem Pan Ele foi... Levou um gancho, alguns falam que ele não foi mandado embora, outras pessoas falam que ele foi afastado por um período, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, porém antes eu peço pra que você dê o joinha no vídeo, não se esqueça de dar esse joinha, a gente precisa desse joinha Então vamos pedir pra você fortalecer o nosso joinha aí, por favor, e não se esqueça de se inscrever, você não é inscrito ainda no canal? Já não é a primeira vez que você está aqui? Então por favor se inscreva no canal Nós precisamos da sua inscrição, estamos rumo a um milhão de inscritos em menos de dois anos, em menos de dois anos Tá bom? E se você já é inscrito, aí tem que colocar o sininho, cara, coloca o sininho lá pra gente, porque vai dar tudo certo, coloca o sininho aí, tá bom? E venha junto com a gente. Bom, quem é Marco Antônio Villa? A gente sabe que o Villa foi um cara que criticou muito e critica ainda muito, especialmente o PT é um cara que ele realmente falou de PT pra ele, cara é absurdo, cara com a reação do cara, é absurdo porque ele realmente, ele parece deixar bem claro que ele odeia o PT ele tem um ódio mortal do PT do Lula de todas as pessoas ligadas ao PT. Eu confesso pra você que eu vejo alguns problemas nisso porque ele é um comentarista político e a Jovem Pan, ela tem um hábito, que é o Marco Antônio Villa, que é o Felipe Colírio, esse pessoal que é o Augusto Nunes, é um pessoal que adjetiva o personagem da informação então, não basta pra eles dizer o Lula, ele tem que dizer o condenado Lula o presidiário Lula o ladrão Lula então tem que adjetivar o personagem então pra eles não passa a informação não basta passar a informação apenas, tem que passar a informação e junto com a informação tem que enfiar um troço desse lá que eu acho desonesto ah, Carlos, mas o Lula não tá preso? sim, tá ele tá na condição hoje de preso mas ele nem sempre esteve nessa condição se você quiser dizer o presidente Lula ele foi presidente um dia então por que você escolhe um adjetivo que é sempre um adjetivo ruim que vai diminuir a pessoa por que você escolhe isso? é porque você quer de alguma forma direcionar a conversa você quer de alguma forma fazer com que essa tua narrativa vamos dizer assim tenha já uma opinião prévia das pessoas pra dizer bom, se eu estou falando do presidiário Lula então coisa boa não vem por aí o que que vem de bom de um presidiário existe esse preconceito também nas pessoas em relação a isso a gente não tem prisão perpétua no Brasil todos os presos do Brasil se continuarem vivos até o final, obviamente até o final da sentença eles serão soltos e aí não estarão mais na condição de presos então essa coisa da gente de alguma forma tentar diminuir as pessoas pela condição delas é na verdade uma tentativa de guiar o discurso o debate a seu favor o Marco Antônio Vila tinha esse hábito que eu considero anti-jornalístico é um hábito anti-jornalístico um jornalista não faz isso cara principalmente porque o jornalista ele vê todos os lados da questão ele vê tudo o que está envolvido na questão e ele não vai adjetivar sabe eu acho que adjetivar é uma forma desonesta de você designar uma forma específica de pensamento entendeu então eu sempre tive muitas ressalvas com relação a Jovem Pan por isso a Jovem Pan é um veículo neocom um veículo como um todo é um veículo neocom a Jovem Pan trouxe para si a propaganda ela mesmo diz nós somos a favor da no começo eles eram uma questão de imposto eles queriam diminuir impostos de todas as formas agora eles são a favor da reforma da previdência nós somos nós levantamos essa bandeira nós somos a favor da reforma da previdência e tudo mais ou seja é um canal neocom é um canal um próprio canal um canal de comunicação de informação de jornalismo ele se coloca contra a reforma da previdência como que ele vai equilibrar o assunto porque não são todos que são a favor da reforma então se você é um veículo de comunicação e você coloca opinião você tem que entender que há pessoas que não concordam e você tem que dar deveria em termos não estou colocando obrigação para ninguém faz cada um que quer mas se você é sério se você quer trazer credibilidade você não vai assumir uma postura que você sabe que muitas pessoas estão contra e que você precisa de alguma forma falar com essas pessoas para a Jovem Pan todos que são contra a reforma tem que ser estirpados não vocês não interessam para a gente ou mesmo que não seja que não seja diretamente esse pensamento você percebe claramente que não interessa para eles essas pessoas então eu considero isso tudo um erro sem tamanho porque não é a função de um veículo de comunicação que trabalha com jornalismo então a Jovem Pan ela peca em muitos aspectos na questão do jornalismo então não dá para eu vir aqui hoje e falar ô Marco Vila herói ah que maravilha vamos apoiar Marco Vila vamos fazer protestos vamos na porta da Jovem Pan volta Marco Vila não chega a tanto mas por outro lado a gente percebe o seguinte o Vila talvez seja um dos poucos a ser muito enfático na sua crítica ao Bolsonaro muito enfático algumas palavras do Vila com relação ao Bolsonaro são muito fortes nas transmissões da Jovem Pan nessas manifestações de domingo agora o Vila foi muito crítico não só ao Bolsonaro como também aos manifestantes e também sobre o que estava acontecendo a crítica do Vila nesses pontos específicos eu concordo assim totalmente totalmente porque o governo de alguma forma tentou se afastar tentou dizer não essa manifestação não tem nada a ver comigo só que mano é uma cara de pau gigante falar um troço desse porque o Bolsonaro incentivou sim o Bolsonaro apoiou indiretamente sim o Bolsonaro achou a melhor coisa do mundo sim ele estava ao lado das pessoas nessa manifestação então o Vila diz então que primeiro o Bolsonaro é um despreparado qual é a mentira do Vila nisso você quer dizer que o Bolsonaro é preparado para ser presidente você quer dizer que ele é preparado é isso que você quer dizer e aí o Vila diz assim o Bolsonaro está incentivando neonazistas por que isso? porque dentro dessa manifestação de domingo teve de tudo inclusive neonazistas teve gente pedindo o fim do STF a prisão do Gilmar Mendes a prisão do Rodrigo Maia muita gente falando sobre o Centrão e demonizando o Centrão um grupo enorme de políticos que mesmo que eles não se sintam Centrão eles são colocados lá no balaio aí os caras falam pô então o Vila fez os comentários que eu considero muito pertinentes muito pertinentes não dá para concordar com tudo que ele fala mas algumas questões que ele vem que ele vem abordando estão muito corretas o Vila é um crítico do Bolsonaro um crítico mordaz e ao que tudo indica tem uma versão eu não compro tudo que me mandam assim como eu acho que ele não foi mandado embora eu não posso afirmar que o Bolsonaro ligou na Jovem Pan e pediu a cabeça do Vila eu não vou dizer isso porque essa é uma das narrativas ah o Bolsonaro ligou e pediu a cabeça por outro lado Clayson você acha que é possível isso? acho acho que é possível sim acho que é muito possível acho que o Bolsonaro até pela abertura que ele tem com a Jovem Pan pelo fato do Felipe Moura Brasil maior alavete do Brasil ser o responsável pelo jornalismo da Jovem Pan o diretor responsável eu acho que o Bolsonaro tem liberdade para ligar para o Felipe e pedir a cabeça do cara eu acredito nisso mas afirmar aqui no vídeo não não serei desonesto não vou dizer que isso aconteceu vou dizer que é possível mas que absolutamente nada confirma isso até agora amanhã depois podemos ter uma confirmação beleza o Bolsonaro ligou lá e pediu a cabeça dele só que agora não dá para afirmar isso é possível mas não podemos afirmar nós temos alguns comentaristas políticos no Brasil que se aproveitam muito dessa onda né Alcon para poder crescer para poder subir nós temos pessoas que saíram da Rede Globo e que agora de alguma forma estão aí fazendo seu voo solo e que são pessoas que você vê claramente pô mas que história é essa cara você realmente está você está apoiando o Bolsonaro você é louco você está apoiando as besteiras do Bolsonaro enlouqueceu total e são caras que estavam na Globo até então então a gente fica aqui pensando até que ponto esses caras tem isenção e até que ponto esses caras não estão sendo muito oportunistas por saber que duas palavrinhas que eles falam vai ter 500 pessoas 500 mil para inscrever lá no canal para se inscrever lá e para continuar acompanhando o conteúdo dele e sabe eles sabem disso eles lidam com comunicação há muitos anos eles sabem que é um caminho mais fácil só que o Vila não eu não vejo honestidade em tudo que ele fala 100% mas em alguns momentos eu percebo que ele é muito direto muito incisivo e ele fala o que ele pensa independente de se isso vai causar um estrago ou não ou mesmo se ele vai ser afastado da rádio mas eu percebo uma pessoa que fala o que pensa a questão do Vila é que ele é incisivo demais e ele exagera e ele vai além do que ele deveria só que puxa vida o cara conseguiu ficar esse tempo todo de Lula e Dilma lá falando horrores e com poucos meses de Bolsonaro na primeira manifestação a favor dele o cara já é de alguma forma desligado não sei se demitido ou desligado então fica aqui sabe uma observação a respeito disso e uma reflexão até que ponto esses veículos são realmente veículos que promovem essa no caso da Jovem Pan é impossível né mas até que ponto esses veículos promovem essa diversidade de ideias porque a diversidade de ideias é muito importante nem todo mundo está certo você acha que eu vejo eu tenho mais de 100 eu não sei quantos vídeos eu tenho 150 vídeos sei lá mas você acha que todos os vídeos eu vou estar certo em todos eu posso errar nós estamos sujeitos a erro nós estamos sujeitos a falar alguma coisa e depois falar hum não era bem assim ainda não aconteceu isso aqui no meu canal por exemplo há dois anos o ar o que pode acontecer daqui a 10 anos daqui a 20 não sei será que eu posso falar alguma coisa será que eu posso melhorar a minha ideia se eu melhorar se eu tiver alguma ideia melhor você pode ter certeza absoluta que eu vou me desapegar das ideias ruins das coisas ruins que eu falo e vou imediatamente migrar para as ideias boas eu não sou otário cara eu não quero aqui ser um imbecil eu quero melhorar mostrar que eu estou crescendo mostrar que eu estou me desenvolvendo e que a mudança de ideias de parâmetros a mudança inclusive de uma reflexão sobre a mesma coisa isso pode acontecer a mesma situação duas reflexões diferentes dependendo do tempo da emoção do que está acontecendo isso pode acontecer a verdade é que o Vila nem sempre pode ser verdadeiro em tudo mas eu vejo honestidade apesar de ser um cara incisivo e que exagera mas eu vejo honestidade no que ele fala e você o que você acha? agora eu joguei para você agora eu quero que você me diga aqui embaixo o que você acha dessa história toda do Vila essa história toda do pessoal da Jovem Pan se é um veículo isento ou não se é um veículo que promove a liberdade de ideias ou não escreva aqui eu quero o seu comentário tá bom? eu leio tudo eu leio todos os comentários do canal por isso que você vê comentários de xingamento aqui que desaparecem porque eu estou lá bloqueando todo mundo e apagando entendeu? xingamento estou fora então escreva aqui vê o que você acha a gente volta daqui a pouquinho falando mais aqui com você tá bom? grande abraço ah caramba não se esqueça de dar o joinha no vídeo esse joinha é importante para a gente dê o joinha se inscreva no canal se você não é inscrito e se você já é inscrito sininho 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 grande abraço até a próxima e se inscreva